Os deputados membros da Comissão Especial de Impeachment aprovaram por unanimidade o parecer sobre o pedido de cassação do governador afastado Mauro Carlesse. A leitura e votação do documento ocorreu no plenarinho da Assembleia Legislativa em Palmas na noite de ontem. A sessão iniciou às seis da noite e terminou por volta das oito horas. O parecer foi lido pelo relator, deputado Júnior Gel, que encerrou a leitura votando pela instauração do processo de impeachment contra Carlesse. Logo depois, o texto foi votado e aprovado pelos demais membros da comissão. Ontem, o governador Mauro Carlesse entrou com o mandado de segurança no Tribunal de Justiça pedindo a suspensão dos trabalhos na comissão. O pedido foi negado pelo gabinete do desembargador Ronaldo Eurípides. Após a aprovação do parecer, começa a fase do processo que levará a votação em plenário. A comissão especial deverá publicar o relatório no diário da Assembleia Legislativa e, após 48 horas da publicação, a matéria é incluída na pauta da próxima sessão ordinária, que deve acontecer na próxima terça-feira.